Corpo de pilha Guerra da informação Forças fechadas Ansiedade e depressão Mato e cobertos Parecem iguais Medo dos olhos Nas manchetes Do jornal Influciação Cheiro da morte Erro do sistema Larga no acote Demorando a espreita Olhos crescem Olhos secos Enquanto a alma pôtrece A humanidade padece A natureza renasce Planeta se siga em degradação O mundo trancado Ruas vazias O vírus espalha Epidemia Copos de pilha Guerra da informação Portas fechadas Ansiedade e depressão Mato e cobertos Parecem iguais Medo dos olhos Nas manchetes Do jornal Influciação Cheiro da morte Erro do sistema Larga no acote Demorando a espreita Olhos crescem Olhos secos Enquanto a alma pôtrece A humanidade padece A natureza renasce Planeta se siga em degradação O mundo trancado Ruas vazias O vírus espalha Epidemia Epidemia O vírus espalha A vida Aасle 3 I nutrients A humanidade flodece, a natureza renasce Planeta se siga em degradação O mundo trancado, ruas vazias O mundo trancado, ruas vazias Epidemia Epidemia